Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. E tem perguntas, muitas perguntas para o doutor. E mandem mais, conforme vai dando o nosso tempo, eu vou trazendo essas dúvidas para o doutor e ele vai respondendo para vocês, tá bom? E muito obrigada pelo carinho e pela atenção que vocês têm com o nosso trabalho, principalmente na saúde de seus olhos. Vêm muitos elogios sempre para o Dr. Augusto, vem muito mais para ele que para mim, né? Mas eu agradeço mesmo assim. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, pessoal de casa. Eu fico muito feliz com a participação de vocês e é o que faz a gente voltar, porque se não tivesse esse carinho, essa reciprocidade... É muito gostoso. Eu acho que não valeria mais. Não seria interessante? É, não valeria mais a pena a gente estar aqui há tanto tempo, né? Tanto tempo. Então só vale a pena porque vocês estão aí, vocês dão esse feedback. Então, gente, por favor, continue com esse feedback, continue mandando perguntas. A Thamilis faz esse apanhado aí do que ela pega ali de melhor para fazer as perguntas, mas na medida do possível a gente vai respondendo tudo para vocês. E como eu falei, não existe pergunta repetida, não existe... Tudo vale a pena. Só vocês perguntarem, a gente fala tudo de novo sem nenhum problema. É verdade. Nós amamos vocês. Pode continuar, viu? Doutor, eu não sei se eu vou saber interpretar essa pergunta aqui, tá? Da Maria. Eu não vou falar o sobrenome que não interessa. A pergunta veio. E essa pergunta veio ontem para a gente. A Maria. Tem o tração vitriorretina macular, é isso? É isso? Isso mesmo. O tratamento é somente cirúrgico, doutor Augusto? Ó, existem vários tipos de tração vitriorretiniana. Existem trações que quando são leves e ainda não estão causando alteração da mácula, a gente pode esperar, aguardar para ver se ela se desfaz. Existem trações que fazem um buraco. Geralmente, essa tração é uma tração da membrana limitante interna, daí ela faz um buraco macular. Essa não tem jeito, tem que ser operada. Mas quando é a tração vitriorretiniana pegando só a mácula, ela causa um espessamento da mácula. E dependendo da espessura dessa tração, do tanto do vitro que está ligado à retina, às vezes, em alguns casos, ela pode evoluir para se soltar sozinha. Mas quem vai saber avaliar isso melhor é o oftalmologista, especialmente os especialistas em retina que fazem esse tipo de cirurgia, tá? Então, aqui na clínica, a gente tem o doutor Paulo que faz esse tipo de cirurgia. Se você quiser, qualquer oftalmologista pode olhar esse exame e dar uma impressão, mesmo que ele não seja a cirurgião da retina, ele pode dar uma impressão. Não, esse aqui é um dos que pode descolar. Então, conversa com alguém que você confie, tá? E ele vai te dar a melhor opção aí no teu caso. Muitas vezes é necessário, realmente, a cirurgia. Especialmente se a tua visão já estiver baixando por causa dessa tração do vidro retiniano. Ótimo. O Paulo pergunta. Vou fazer cirurgia de pterígio? E o senhor ajudou muito, porque o medo sempre é maior. Mas eu quero saber do senhor quanto tempo depois da cirurgia eu posso voltar a ter relação sexual? Isso já veio, né? Quanto tempo eu posso voltar a fazer neném? A primeira pergunta é quanto tempo eu posso beber. A segunda é quanto tempo eu posso voltar a ter relação. Olha, gente, depende muito da cirurgia que for realizada, tá? Na maioria das cirurgias de pterígio externa, se não tiver muitos sangramentos, se não tiver muita inflamação, há três a quatro dias você já está liberado, tá? Não posso fazer esforço nenhum? Nos primeiros dias fazer esforço pode fazer com que o olho fique mais impermeado, mais injetado, né? Então, nos primeiros dias eu desaconselharia. Mas, como eu falei, depende muito da técnica e do resultado pós-operatório. Às vezes, durante a cirurgia, a gente acha que vai ser uma cirurgia tranquila e a inflamação que ocorre no primeiro dia é maior do que a gente imagina. Então, você vai fazer a cirurgia num dia, provavelmente no segundo dia você vai voltar com o seu oftalmologista e ele vai te dizer se está bem ou não. Então, o período geralmente é bem curto, tá? É claro, o incômodo da cirurgia, dependendo da técnica, pode demorar até 10 a 15 dias para zerar, né? Mas isso não vai impedir ninguém de ter a relação. Pode misturar a dor ali com o clima e às vezes não dá o clima. Depende, depende. Vai ter um certo incômodo, dependendo da técnica, mas aí depende de como você estiver se sentindo confortável. Se estiver com vontade é porque deve estar confortável. Aí está a resposta para você, Paulo. Doutor Augusto, o olho fica inchado quando a gente faz cirurgia de catarata? Não, não é para ficar nada inchado. Hoje em dia a cirurgia de catarata... Na cirurgia de pterígio, ela é uma cirurgia que causa mais edema, mais inflamação do que a cirurgia de catarata. Ela fica inchadinha, então? Então, na cirurgia de pterígio, a gente espera algum edema e algum inchaço, por exemplo, nos primeiros 3 dias. Já na cirurgia de catarata, a gente não espera esse edema, tá? Esse edema até é um indicativo de que, peraí, talvez tenha mais inflamação do que a gente espera. Então, não é para ter edema na cirurgia de catarata. A menos que a técnica seja uma técnica, ainda que use injeção retrobulbar, que a injeção retrobulbar causa inchaço. Então, existem pessoas que fazem cirurgia de catarata com uma anestesia atrás do olho. E existem casos em que essa injeção está indicada. Às vezes uma catarata muito dura, muito avançada. Parece que não é bom esperar muito. É, um paciente mais inquieto. Então, existem pacientes em que a gente faz essa injeção. E daí, nesses casos, a gente espera um edema, assim, do pós-operatório. Mas uma cirurgia comum no paciente mais jovem, de jeito nenhum. Nenhum edema, nem hiperemia, nem olho vermelho. A gente não espera. Das duas cirurgias, pterígio e catarata, qual que é a mais invasiva? A mais invasiva é a catarata. Qual que é a mais sofrida? É o pterígio. O pterígio, o pterígio. Toda cirurgia de superfície, quando a gente mexe na superfície do olho, gera dor e incômodo. Porque o pterígio é aquela carninha que nós falamos, aquela pelezinha que cresce em cima do olho. Que muita gente acha que é catarata. A gente vai tirar essa pelezinha, e a gente vai tirar a primeira pelezinha de cima do olho. É raspado? A gente vai raspar essa primeira pele. Quando a gente raspa a córnea, a gente estimula a enervação dolorosa da córnea. Então, fica raspando, fica doloroso. Já quando a gente faz cirurgia de catarata, a gente faz uma incisão. É um risquinho. Então, a gente não estimula essas terminações nervosas que causam a dor. Dentro do olho, as terminações nervosas são bem menos sensíveis. Então, só quem tem enervação dentro do olho é a íris, é o colorido do olho. Como a gente faz com a pupila dilatada, essa íris não vai ter nenhum toque, nenhum trauma. Então, depois da cirurgia, essa íris vai fechar e vai ficar tudo tranquilo. Então, o paciente não vai sentir dor. Agora, já na pterígio, que a gente vai desepitalizar a córnea, essa desepitalização, é bem incômoda os primeiros dias. Então, quem é mais invasivo? Catarata. Quem é mais incômodo? Pterígio. Interessante isso, né? Agora, cirurgia de catarata, eu sempre vou falar, sempre que vocês perguntarem alguma coisa para o Dr. Augusto, a respeito, eu posso falar, a minha foi 10. Foi excelente, maravilhoso. E você me consultou, falou que o meu olho está ótimo, né? Exatamente. Ele falou, a míris do teu olho está lindo. Maravilha. Eu coloquei a lente intraocular. E essa lente, nossa, olhando... Importada. Está zero. Parece que foi posta ontem. É verdade. Não foi tão ontem, foi um pouquinho mais de ontem. É, para falar bem a verdade, você ainda está fazendo em 6, 7 anos, né? 7 anos. Por aí, gente. Estou perfeita. Estou bem. Enxergo até aquilo que não deve. Eu sempre falo isso. Isso é uma pergunta que o pessoal faz. Mas e o meu grau vai mudar? Normalmente, até os 40 anos, o que altera o grau da pessoa é a córnea, é a primeira parte. Depois dos 40 anos, essa córnea, ela vem endurecendo desde que nasceu até os 40 anos. Depois dos 40 anos, o olho, mais ou menos, não muda mais de formato. Quem começa a mudar de formato é o cristalino, que é o que nós vamos retirar durante a cirurgia de catarata. Então, nos pacientes que a gente opera de catarata, eles têm uma estabilidade do grau geralmente gigantesca. Geralmente, não muda mais o grau. A gente opera em 10, 12, 13, 14, 15 anos depois. O meu acompanhamento, desde que eu me formei, é de 17, 18 anos. Então, esses pacientes que eu operei lá atrás, até hoje, eles mantêm uma estabilidade refracional bem interessante. Então, assim, dificilmente muda o grau depois da cirurgia de catarata. Muito dificilmente. Ah, eu estou muito bem. Graças a Deus. Muito bem mesmo. Já que nós estamos falando de pterígio, tem mais uma. Se eu não operar o pterígio, se eu não operar, é perigoso? O que acontece? Olha, o pterígio é aquela pele que tem medo, hein? E ela vem recobrindo, né? Geralmente, do canto nasal, ela vai subindo, indo para a temporal. Ela vai subindo. Ela cobre o olho? Ela cobre. Ela vai atravessando. É claro que você não vai dormir e acordar com o olho coberto. Sim, sim. Isso é resultado de anos de evolução. Só que se o pterígio chega próximo da menina do olho, da pupila. Central, gente. Isso, desse pretinho do olho ali. Ele vai formar uma mancha. E daí você vai começar a ver a imagem como um borrão. E daí, mesmo que eu opere, que eu tire aquele pterígio, ficam marcas no estroma da córnea. Então, se você deixar chegar na pupila, você vai ter um prejuízo visual que não vai ser mais recuperado. Puxa vida. Então, você tem que operar antes de chegar na pupila. Mas eu já operei um paciente que tinha atravessado a pupila. Os dois olhos. Mas daí é muito mais sofrido também. Muito mais sofrido. Mais longe. E assim, quantos anos ele ficou cego para chegar naquele ponto? Estava cego. Ele só via o clarão em cima e embaixo. Muito de idade, não? Não era tão de idade. Mas era... Ele morava no sítio, tinha dificuldade de acesso. Foi uma cirurgia que eu fiz ainda na residência lá, quando eu estava em Londrina. E ele tinha os dois olhos coberto pelo pterígio. Foi o caso mais grave que eu vi. E a gente retirou os pterígio. É engraçado que eu tirei o primeiro e daí no outro dia eu já vi de óculos escuros. Está vendo tudo. Mas é muitos anos que ele não enxergava. Então, existem pessoas que chegam por causa do medo a esse extremo. Nossa, gente. Preste atenção, hein? Sempre são dicas importantes. Eu sempre usei lente de contato, doutor Augusto. Mas com o pterígio não está dando. Por quê? É claro que se a pelezinha está crescendo, como que a lente de contato vai ficar? Exatamente. E a lente de contato, ela vai comprimir a pele. E daí aquela pele, se você comprime ela, ela inflama. Então, às vezes, a gente precisa operar o pterígio para você voltar a adaptar a lente de contato. Existem pacientes que nem tem o pterígio. Eles têm uma pinguecula, têm uma elevação da conjuntiva e o fato da lente apertar aquela pinguecula já causa inflamação. Às vezes, a gente tem que operar uma pinguecula para o paciente poder se adaptar com a lente de contato. Que nome interessante isso. Pinguecula é quando a conjuntiva começa a ficar espessada antes de subir em cima do olho. Se eu olhar, a maioria das pessoas, a partir dos 40 anos, se você reparar bem, ela vai ter um pontinho amareladinho na conjuntiva, na parte nasal. Aquilo ali é uma pinguecula. Mas isso é só visível para você, né? A maioria das pessoas, se você aproximar bem, olhar bem o olho no olho. Não olhe muito no olho dos olhos. Não precisa chegar tão perto. Não precisa ter tantos detalhes assim. Doutora, aqui. Diz que genipapo, compressa de genipapo é muito bom para o pterígio. Eu já falei isso. Olha, do genipapo eu não sei o quanto arde, mas do mel de jatair, se alguém falar para vocês, pinga o mel de jatair, que ele sara. Ele sempre fala isso. Você já briga com a pessoa que isso não é amigo, gente. Amigo que é amigo. Não pede para ninguém pingar mel de jatair. Essa eu acho que é a pior pegadinha que existe. Mel de jatair no olho arde para caramba. Ele arde tanto que tem gente que melhora. Eu acho que melhora de raiva. não façam isso, gente. Conta a indicação. Não, e tem colírios hoje em dia. Eu acho que tem uma história interessante que lá a medicina antigamente ela era feita assim, de ervas e era uma coisa bem mais bem mais natural e que a indústria farmacêutica foi a principal propagadora dessa ideia de que a gente não devia usar e que a gente acabou esquecendo de como tratar com essas coisas provindas da terra que a gente acabou perdendo essa parte da medicina, né? E sim, pode ser que isso seja verdade. Mas aquela também era uma época em que a gente não tinha a ciência para fazer comprovação para testar teorias e para ver como se trata. Então, assim, gente, existem medicações que funcionam nessa in natura? Existem várias. Especialmente a gente sabe que o poder da alimentação minha esposa agora é nutricionista Verdade, a Nath. Beijo, Nath. E ela fala muito sobre isso do poder da alimentação das plantas e tudo mais mas, gente, dentro da medicina a gente tem que fazer tratamentos baseados em evidência. Então, todo mundo viu sobre vacinas e tudo mais que a gente tenta comprovar a eficácia como que a gente vai comprovar a eficácia nessas plantas? E daí, se funciona ou não como que a gente vai fazer um tratamento baseado nisso? Então, gente, nunca você vai ver um oftalmologista Ah, passa, planta de não sei o que. Por quê? Porque se a gente fizer isso a gente não vai ter uma comprovação científica do nosso tratamento. Então, o mais natural que eu passo é comprar essa kit e comprar essa fria. Isso é bom. Bom, o doutor Augusto já respondeu essas perguntas mas tem uma pergunta que eu acho que como nós estamos começando já o tempo mais quente e tudo que é a conjuntivite. E daí, doutor? O que fazer? Já que você falou das compressas o que compressa daria para fazer para dar uma melhorada? Ó, na conjuntivite, gente o segredo se você quiser tentar um tratamento antes é a limpeza. Se quiser a limpeza repetida lavar com soro fisiológico lavar, limpar os olhos ela pode sarar por conta da sua imunidade. Tá? Mas, a maioria das conjuntivites que eu tenho pego ultimamente elas são bem persistentes. É aquela que enche o olho que dá aquele tipo aquela secreção ou pus, né? Como falar? Secreção abundante e incômodo sensação de areia tem algumas pessoas que acham que caiu alguma coisa no olho de tanto que de tão incômodo que é essa sensação de areia. Que não consegue ficar sem óculos escuros. Então, compressas e limpezas funcionam? Compressas frias e limpezas funcionam? Mas, se você passa três ou quatro dias sem a melhora dos sintomas vem pro oftalmologista vem pra gente passar o tratamento correto. Porque tem conjuntivites que ultimamente está bem difícil de tratá-los. Eu acho que tem bastante relação com a diminuição do lavar das mãos, né? A gente estava bem viciadinho em lavar as mãos agora a gente tudo bem. Vai relaxando, né? Vai relaxadinho. Vai relaxando. As conjuntivites deram uma aumentadinha. Verdade. Bom, aqui vem um elogio até a pessoa que segue a gente pelo YouTube que é Maria Matias de Santos, São Paulo. Ela mora pertinho da praia. Ótima entrevista, Tamires. E que médico dedicado é esse doutor Augusto? É verdade. Até eu respondi lá pra ela. É verdade. Ele é bem dedicado. Eu gosto muito do que eu faço. Então, a dedicação não é nada... não é nenhum sacrifício pra mim. e aí a oftalmologia ela dá bastante oportunidade pra gente. Hoje em dia com internet o estudo ficou muito mais fácil. Então, é bem interessante. É bem interessante ser médico nessa época atual. Então, hoje em dia é muito mais fácil da gente conseguir correr atrás do conhecimento e é bem gratificante a gente poder tratar os pacientes de uma... como a gente consegue tratar o paciente aqui em Morano do jeito que ele seria tratado lá em Washington lá em Nova York a gente consegue dar o mesmo tratamento usar os mesmos aparelhos fazer a mesma cirurgia Então, isso é bem gratificante. Agora, temos que mandar um recadinho pra ela também, né? Porque ela mora numa cidade litorânea Na praia? Na praia Ela tem que ter os cuidados redobrados também. Principalmente agora nessa época de conjuntivite gente, lavar os olhos evitar usar lentes de contato na piscina, tá? Piscina, mar então nem pensar, gente muito cuidado com o mar evitar ficar com os olhos abertos no mar também a gente sabe que tem alguns mares principalmente em algumas praias brasileiras que tem o mar um pouquinho mais contaminado então evitar esse contato da água com os olhos e se entrar em contato lavar bem os olhos pra evitar uma conjuntivite química ou bacteriana e óculos escuros muito importante principalmente nas áreas de sol especialmente no local de areia ou com água pra fazer o reflexo que daí a gente tem essa reflexão solar dobrando a potência dos olhos ultravioleta o que pode piorar os problemas oculares então óculos escuros muito importante bem fechadinho pra não ter nenhum reflexo da luz como você fala usando óculos escuros no sol vai evitar o pterígio e vai evitar pterígio vai evitar catarata vai evitar problemas de retina e gente de importância pro óculos escuro muita gente fala assim eu não uso não gosto não consigo me adaptar mas é importante se você se preocupa de usar um filtro solar se preocupe de usar um óculos escuro também proteger seus olhos e tem a proteção da pele também doutor chegamos ao final de mais um bate papo na saúde dos seus olhos muito obrigada que Deus abençoe obrigado obrigado Tamisa até mais Tamisa até o nosso próximo programa é isso aí pessoal agora eu vou para o nosso comercial até daqui a pouquinho tchau tchau